Oi, gente. Como recordar é viver, o pessoal do Mídia Ninja fez um compilado dos bolsonaristas como o Nicolas Ferreira sendo humilhados pelos ministros do governo Lula. Eu ainda não assisti esse compilado, então vou assistir aqui com vocês e vamos comentar, né? É só verificar aqui, tá tudo ok. Vamos assistir juntos e comentar, dar muita risada, nos divertir. E vocês compartilham aí nos grupos, porque é importante lembrar desses momentos de 2023. Vamos lá. Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de direito, eu vou contar para os meus alunos com uma anedota. Uma piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece o nome de quem responde ao processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na Justiça. Aparece o nome de quem foi requerido no pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se emprestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. Você está vendo, eu acho que é o Ricardo Capelli, né, ali do lado esquerdo do Flávio Dino. O cara não está se aguentando, velho. Olha aí para a cara dele. E a estas alturas, deputado, dizer com base no Juiz Brasil que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. Mas, por favor, aqui ultrapassou o nível de somente oposição política. É de uma busca pela verdade. Quem ouve o deputado falar, parece até que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que ele... Esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural, sobre branco fazer coisas. Isso é algo que eu nunca disse, nunca escrevi. O senhor criou um espantalho a meu respeito que não tem nada a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Eu acho curioso também o senhor se preocupar com prisão, né? Porque eu me lembro que quando iniciei o projeto de olhar para as condições do sistema carcerário a partir das decisões da Corte Interamericana que apontavam os piores lugares, o que me chamou a atenção foi que muitos dos senhores começaram a falar que eu ia fazer rolezinho nas prisões e criticando. E agora que estão sendo presos, estão sendo condenados, estão nas cadeias que o próprio Supremo Tribunal considera que são um estado inconstitucional de coisas, são verdadeiras masmorras, agora os senhores se tomaram na luta pela dignidade do sistema prisional. De licença ambiental, nada funciona nesse Brasil, aonde é a maior jazida do mundo. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós vamos diminuir o desmatamento se nós não temos os insumos? Nós somos refém da Rússia que está em conflito, do Golfo que está em conflito e do Canadá. Ou nós vamos enfrentar o problema do desmatamento, da mudança do clima, ou isso que nós estamos vendo agora é apenas o começo de ver as pessoas dos 62 municípios do estado de vossa excelência, 48 em situação de emergência. Isso não vai mudar, é o que a ciência diz. Eu concluo dizendo, existe pensamento divergente na ciência, é claro. 95% do painel intergovernamental para a mudança do clima diz que há mudança climática. Há uma parte que não diz. Só que a ciência diz que tem determinadas coisas que não pode chegar ao ponto de não retorno, porque não teríamos mais o que fazer. Então agradeço, porque aqui ficou claro que de fato tem diferença, ficou claro que não tem corrupção no fundo da Amazônia, ficou claro que o que há é a diferença entre uma visão de modelo de desenvolvimento, que quer combater desigualdade, quer democracia e sustentabilidade, que é preservar as bases naturais do nosso desenvolvimento e buscar os meios necessários para isso. Nada justifica... Só comentar brevemente aí a Marina, né? Poxa, ela foi buscar lá dentro do próprio estado da figura, né? E o negacionismo climático é uma coisa tão perigosa, gente. Mas o consenso dentro de publicações nas revistas boas é até maior do que o do painel da ONU, viu? O painel da ONU está ali com 95%, mas o consenso nas publicações das revistas de alto impacto, o consenso é mais de 99% de todas as publicações sobre o tema da mudança climática, reconhecem que existe mudança climática e reconhecem que a ação humana contribui para a mudança climática. Portanto, o debate dentro da ciência do alto nível já está encerrado, né? Mas, enfim, ainda temos que lidar com os negacionistas. Vamos ver alguém passando o Moro a limpo, né? Vamos lá. Fica esses atentados terroristas. Embora sim tenha um contexto, tem a questão dos dois estados, mas nada justifica esses atentados. Esse grupo se refugia na faixa de Gaza, traz reféns e, de repente, qual que é a sugestão que nós apresentamos para Israel? Um cessar-fogo. Mas um cessar-fogo que impede que eles continuem ações na faixa de Gaza contra o grupo Hamas, que impede ações de Israel para obter o resgate desses reféns? Então, embora sei que é uma equação bastante difícil... Voltando à questão do Brasil propor que o Hamas seja um grupo terrorista, se o próprio governo da autoridade palestina, com o qual o governo brasileiro tem relações, se o próprio governo não pediu ainda, não motivou, e se não é, e não foi até o momento considerado como tal pela maioria dos membros da ONU, porque nós tomaríamos essa iniciativa, talvez, se tivéssemos feito, podíamos até ter agora dificuldades muito maiores para evacuar os brasileiros que estão nessa região. Ou seja, o fato do Brasil ter sido prudente e ter seguido o Conselho de Segurança da ONU foi um dos fatores fundamentais para a gente ter conseguido recuperar as pessoas, os brasileiros, que estavam na faixa de Gaza. Mas se seguisse uma figura como o Sérgio Moro, que não entende nada de política externa, aliás, não entende nada de muitos assuntos, ficaria mais difícil recuperar os brasileiros, que os brasileiros voltassem. Mas, enfim, vamos seguir. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu, eu acho que a sua pergunta é esquisita, porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, lei 8078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei? É claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei. Por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então nós estamos aplicando o conjunto de leis que existem e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E por isso o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e assim não é ameaça de multa, não é isso, é aplicação do que está na lei 8078. Então é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos o governo da lei. Não nos peça para violar a lei, mas aí está falando que a pessoa é errada. Porque o Moro, ele desrespeitou as leis ao combinar sentenças com o promotor, não é? Então o histórico do Moro disse que para ele fazer isso daí é o normal dele. Há pessoas mal intencionadas e há ladrões e há corruptos em ambos os aspectos políticos. Dizer que por ser de direitos você odeia pobre é diminuir o debate, é apequenar o debate. Para o discorde, eu quero esclarecer, obviamente, que nós respeitamos todas as plataformas, tanto é que nós reunimos com todas, inclusive com a discorde. O que eu estava dizendo, mediante a sua representação nos Estados Unidos, o que eu estava dizendo à deputada Carla é que o projeto está alinhado com o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que é lei votada nesse Congresso. Então não se trata de censura, isso é outra ficção. Artigo 21 do Marco Civil da Internet. É isso que nós estamos defendendo. Se o Congresso vai aprovar ou não. Bom, nós estamos defendendo. A senhora certamente sabe que há situações que são irreversíveis. Então uma nada de risco, uma prevenção é nessa. Em relação ao orçamento, deputado, eu sugiro ao senhor, que eu sei que é um deputado que tenta estudar as matérias e tudo, olhar a série histórica. Aí o senhor vai entender que o seu raciocínio, de fato, briga não é comigo, briga com os fatos. Porque eu exemplifiquei aqui. Ano passado, para esse ano, houve um aumento de 17% da dotação de segurança. 17% é mais do que a inflação. Então, se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. E graças a Deus, que inspira o presidente Lula e a nossa equipe econômica, a inflação desse ano é muito menor do que a inflação do governo anterior. Então, eu vi a deputada Carla enaltecendo, que é um direito dela, é claro, mas quem julga os políticos, não sou eu, não é a senhora. O presidente que a senhora defende foi julgado e perdeu. Então, esse julgamento, esse julgamento prevalece sobre qualquer discurso. O senhor compreende a importância para a segurança nacional em reconhecer que o Ramaz é um grupo terrorista? Para que nossas forças de segurança e de defesa possam aprofundar operações policiais e da inteligência sobre as atividades do Hezbollah e do Ramaz e de outros grupos radicals islâmicos que estão atuando na tríplice fronteira brasileira hoje, próximos à Força do Iguaçu? A cara do Mauro Vieira ouvindo esse monte de asneira é muito engraçado. Ele dizendo assim, onde estou? Onde será que estou? Ah, eu estou sendo arruído pelo Pazuello, o general Cloroquino. E principalmente após o chefe do grupo terrorista Ramaz ter determinado que os radicais fundamentalistas ataquem locais frequentados pela comunidade judaica no Brasil e no mundo, a importância começa por aí. Eu não tenho dúvida da diferença entre parte do povo palestino que vive e quer a paz na região e os integrantes do grupo terrorista Ramaz em conluio com palestinos fundamentalistas que lhe dão suporte. Há uma diferença aí. E ela também é óbvia como acontece nas nossas comunidades como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Posso inferir que essa diferença parece não existir para o governo e sua política externa hoje? Eu posso inferir isso? O Brasil, o presidente Lula, o Brasil não teve nenhuma dificuldade em dizer que foi um ato terrorista do Ramaz. Agora, o Brasil não tem relações com o Ramaz. O Ramaz é uma organização política que tem um braço militar que domina a faixa de Gaza. Foi uma imposição externa, uma realização no momento dado de eleições e que nessa eleição o que aconteceu foi que o Ramaz ganhou porque a faixa de Gaza é um território muito pequeno, tem 2 milhões e 300 mil pessoas que não tem possibilidade de ir e vir e eles não podem sair dessa faixa, a não ser com autorizações especiais e é um lugar em que mais que 60% ou 70% são jovens sem nenhuma perspectiva de futuro. E eu fiz até um vídeo sobre isso, né, em que o Conselho de Segurança não considera Ramaz uma organização terrorista. Fez um ato terrorista, mas o Conselho de Segurança não considera ainda o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, se o Brasil fosse nessa direção de considerar, tornaria mais difícil recuperar os brasileiros, né, como eu já disse no início do vídeo. Enfim, foi legal ver essa compilação da Mídia Ninja que tem feito outras compilações desse tipo e se vocês quiserem eu posso reagir a mais dessas compilações que mostram os bolsonaristas passando vexame. Em alguns casos é falta de conhecimento, em outros casos é por distorção da verdade, em outros casos é simplesmente para tentar lacrar nas redes sociais e falar alguma bobagem. Enfim, a razão que leva à humilhação varia, mas o resultado em geral é o mesmo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo.